Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de sexta. Hoje, já pensando no Natal, como chegaram muitos tecidos lindos de Natal aqui na Center Panos Lumenau, não resisti e resolvi fazer já o primeiro bloco de Natal. Vai ser uma estrela, claro, que a estrela combina muito com tecido de Natal. Ela é razoavelmente fácil de fazer, ela é simples, só feita com bicolores e quadrados. Mas, dependendo da forma com que a gente coloca os tecidos, fica maravilhosa. Então, vamos lá. Bem, eu quero uma estrela de 42 cm. Eu calculei aqui que cada grade dela vai ter 7 cm. E como é uma estrela de 6 grades, então, eu vou começar aqui o centro com 7,14. 2 grades é o centro. 14 mais a margem, 15,5. Vamos fazer ela em centímetros. Agora, eu vou colocar 4 quadrados também de 15,5. Um em cima, um embaixo, um de cada lado do centro. Agora, eu vou fazer a ponta da estrela. Peguei um quadrado aqui de 8,5. Esse quadradinho tem 8,5 cm, que é 7, que é a grade. Mais 1,5 da margem de costura. Porque eu vou costurar ele no risco do centro. Eu dobrei aqui já no ferro, pra gente ver como vai ficar a posição dessas pontas da estrela. Então, assim, eu já vou formar a ponta da estrela. Eu vou costurar eles em cima desse quadrado bege. Já temos aqui a estrela. Aqui nessa parte de fora dos quadrados, eu vou colocar pontas vermelhas. Então, da mesma forma, eu peguei quadrados de 8,5. Dobrei no centro, fiz a marquinha pra gente depois costurar. Até agora, todos os quadrados foram de 8,5. Os grandes, de 15,5. As quatro pontas do nosso bloco vão ser quadrados estampados. E agora, ainda tá faltando essa parte das pontas, que a gente vai formar com um bloquinho de bicolor com verde, um bloquinho de bicolor com vermelho, e mais um bloquinho de bicolor com vermelho. Você tem dúvida de fazer bicolor? Assiste aqui a Dica de Sexta, que tem todos os detalhes pra você. Mas a gente vai fazer um aqui também. Mas vamos começar primeiro com esses quadrados aqui. Costura de sobreposição bem simples. Então, cada um desses quadrados aqui, eu vou costurar em cima do bege, dessa forma. Posicionar certinho alinhado aqui o quadrado. Vou abrir e vou costurar bem na linha aqui que eu dobrei. Porém, um milímetro pra fora. Pra que eu tenha esse espaço pra dobrar essa parte de cima, que é a principal. Bem, aqui eu já costurei um de cada lado, um floral e um de estrelinha. E agora, eu vou colocar os outros dois. Mas antes disso, eu tenho que cortar. Por isso que eu costurei paralelos, um oposto do outro, porque agora eu vou cortar aqui. Então, primeiro eu deitei aqui, passei, conferi que ficou exatamente o mesmo quadrado. Não faltou nem sobrou desse tecido. Então, agora eu posso cortar aqui. Deixo um pé de máquina e corto essa parte de baixo aqui pra não ficar tão grossa. Faço isso com todos os bloquinhos. Agora, a gente vai fazer as pontas da estrela. E essa ponta da estrela são três bicolores em cada. Como é que eu vou montar esse bloco de bicolor? Eu vou cortar quadrados aqui de 10 cm. Por que 10? Minha grade é 7, mais a margem de costura 8,5, mais um por ser na diagonal 9,5 e 10 pra dar mais uma margenzinha pra gente fazer a limpeza. Então, aqui eu cortei um quadrado de 10, mais um quadrado de 10. Aqui eu vou costurar em forma de bicolor. Ou seja, eu vou colocar direito com direito. Vou costurar uma margem de costura de cada lado da linha do centro e vou cortar e abrir. Para fazer todo o meu desenho da estrela, eu fiz quatro joguinhos de vermelho e dois joguinhos de verde de bicolores. Agora, eu corto no meio e eu tenho os dois bicolores. E vou passar no ferro todos eles. Como eu deixei um pouquinho maior os nossos quadrados, então, eu tenho espaço pra refilar. Como a gente sabe, pra refilar um bicolor, a gente precisa usar essa linha de 45 graus da régua. Pra que a gente tenha a posição mais correta pra limpeza. Então, eu vou limpar bem na estica de um lado. Vou virar, 8,5 na régua, nos dois lados. E a linha de 45 graus bem no meio. Então, eu sei que eu tô com o meu quadradinho bem certinho, tô preservando as pontas. Todos eles com 8,5. Agora, a gente vai montar a estrela com todas as peças feitas. Fica bem fácil agora da gente montar. Como eu falei, é muito simples. São só bicolores e sobreposição de quadradinhos. Aqui a gente tem a estrela, as pontas coloridas. Os verdes. A gente fez dois bloquinhos, a gente tem quatro bicolores. Os outros bicolores vermelhos. E feita a nossa estrela. Agora, a gente vai montar esses quatro bloquinhos. Juntar eles. E depois, juntar as faixas. E aí E aí E aí E aí Agora, vamos falar aqui dos tombamentos das costuras. Quando passar os bicolores vermelhos, passar o tombamento para o vermelho. Os bicolores verdes, passar com o tombamento para o bege. Porque assim, a gente faz esse encontro já, o freio desses dois encontros aqui. E aqui no meio, no final da costura, a gente tomba um pra cada lado, pra ficar mais fininho aqui no meio. Então, no final aqui, a gente desmancha a última costurinha e abre. Nesse outro aqui, que ainda tá preso a costura, então, a gente vai abrir aqui esses três últimos pontinhos aqui, que passaram da costura anterior. A gente abre pra deitar aqui um tombamento pra cada lado e ficar mais fininho aqui no centro. Não ficar tantas costuras pra um lado só. E faço isso com todos os bloquinhos que eu montei agora. Pronto. Agora, eu vou costurar esses três quadrados, esses três quadrados, esses três. Depois, vou juntar, cuidando com os freios aqui nesse meu bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E assim ficou a nossa estrela de Natal. E assim ficou a nossa estrela de Natal. E se você tiver uma amiga doida para achar uma ideia para fazer de Natal, manda esse vídeo para ela. Compartilhe com todo mundo para que todo mundo possa conhecer e ver esse lindo bloco e o nosso trabalho. E todos esses tecidos que eu fiz essa estrela, você encontra na Center Panos Blumenau. O telefone está aqui embaixo, pode entrar em contato no WhatsApp com a gente. Um beijo e até semana que vem.